E sabe por que é importante a gente ressaltar que não só a primeira dose, mas a segunda dose também é muito importante? Porque o segundo a Secretaria de Estado da Saúde, existe um dado preocupante aí nesse levantamento, que 14% dos idosos ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. Os idosos, aqueles que foram os primeiros a tomar as doses, já deveriam ter tomado a segunda dose, até mesmo quem tomou a AstraZeneca, a Pfizer, que tem aquele tempo maior de três meses, não é? Para, de fato, eles terem a imunização completa contra o coronavírus. O repórter Alan Garcia está com um infectologista que faz o alerta, inclusive explicando para a gente, né, Alan, que é muito importante que esses idosos, que os familiares dos idosos não demorem tempo para que eles possam tomar, de fato, a segunda dose. A gente só está imunizado com as vacinas que são de duas doses quando a gente toma as duas doses. Não adianta tomar só a primeira, você vai estar meio protegido. Não é muito melhor estar completamente protegido com o que a vacina oferece? Não é isso, Alan Garcia? Perfeito, Edson. Os laboratórios que produzem essas vacinas, infectologista também, todos eles reforçam. Vacina com duas doses, a proteção só chega a 100% com a segunda dose. 100% assim, né? Você não vem parar num hospital, você não corre mais o risco ali, né, de morrer, mas você ainda pode ser infectado. Então, aí, mais um problema. Então, se você não toma, não faz todo o ciclo de proteção, como é que fica o teu organismo e também como é que fica as pessoas que convivem com você? No caso, os idosos. A gente convidou, portanto, o infectologista Rodrigo Cruz para poder ajudar a gente a entender ainda mais os problemas, né, os perigos que se tem em não tomar a segunda dose. Doutor Rodrigo, boa noite para o senhor, obrigado por estar aqui conosco. Segunda dose, ela existe e não é à toa, né? Ela é importante tão quanto a primeira dose. Quem não toma a segunda dose, como é que fica a situação? Bom, quem não recebe a segunda dose do imunizante, fica desprotegido na prática. Então, é uma pessoa que pode contrair o vírus, vai transmitir o vírus e tem mais chance de evoluir para formas graves, para hospitalização e para óbito. Principalmente os idosos, né, que fazem parte da população de risco e aumentam a chance de mortalidade nessa população. Então, somente depois de um período após a segunda dose, que a nossa proteção, tanto individual quanto coletiva, ela pode ser mais eficaz. A gente tem aí um dado, uma informação da Secretaria de Estado de Saúde, de que todos os idosos que já tomaram a primeira dose e que já deveriam ter tomado a segunda, 14% não procuraram os pontos de vacinação e, portanto, não tomaram essa segunda dose. Como é que fica a questão da primeira dose? Será que ainda está valendo para eles, dependendo do tempo que eles tomaram a primeira dose para tomar a segunda? Porque, por exemplo, Coronavac, um tempo aí de 14 a 15 dias para tomar a segunda dose. AstraZeneca, em média, três meses. Vamos imaginar que sejam idosos que tomaram lá no mês de janeiro, fevereiro, quando foram, as vacinas começaram a chegar aqui em Alagoas. E aí, será que ainda vale a primeira dose? Será que vai dar certo concluir essa segunda etapa? Sim, até o momento os trabalhos têm mostrado que sim. Então, mesmo que você ultrapasse o período ideal, pelo menos o preconizado pelo Plano Nacional de Imunizações, né, para cada vacina, você deve, sim, tomar a sua segunda dose e, depois de, pelo menos, duas a quatro semanas depois dessa segunda dose, que a gente considera um indivíduo devidamente imunizado. Então, mesmo que esse período seja ultrapassado, a gente recomenda que você procure um ponto de vacinação para poder tomar essa segunda dose. Quanto à eficácia, né, dessa segunda dose, a gente não sabe. Mas, para deixar a gente um pouco mais tranquilo, a maioria dos trabalhos que têm saído quanto ao intervalo entre as doses, eles têm mostrado que quanto mais espaçados são, entre a primeira e a segunda dose, maior o grau de eficácia. Por exemplo, muito se questionou quanto à eficácia da Coronavac, por exemplo. Mas eu não sei se as pessoas sabem que se você coloca um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose da Coronavac, por exemplo, a eficácia dela é semelhante à da AstraZeneca. Então, quanto maior esse intervalo, claro que os intervalos nos estudos, eles são bem delimitados, né? Não foi extrapolado além do que já está sendo recomendado. Mas, até o momento, os trabalhos mostram que esse intervalo maior aumenta, sim, a eficácia. Então, as pessoas podem, sim, tomar a segunda dose. A gente, existe, desde que começou a pandemia e todo mundo fazendo os testes, né, para ver se estava infectado ou não, a gente ouviu falar em um bocado de siglas por aí, por conta da Covid-19. Existe, portanto, algum teste, algum exame que a gente possa fazer para perceber se aquela vacina que a gente tomou, mesmo com esse tempo todo, entre a primeira e a segunda dose, de fato, estão nos protegendo? Existe algum exame que possa ser feito? Não, até o momento, não. Não tem nenhum exame sorológico, pesquisa de anticorpos neutralizantes, né? Nenhum desses exames, eles são, de fato, confiáveis para avaliar a eficácia individual, né, da vacina, de proteção de imunidade. E isso por diversos mecanismos imunológicos, né, que as vacinas, elas induzem, né, o nosso organismo na proteção contra o coronavírus, que eles não podem ser medidos a partir desses exames. Mas por quê? Porque esses exames, eles foram desenvolvidos para dar diagnóstico de doença, não para avaliar a nossa imunidade vacinal, pós-vacina. Então, não se recomenda, a própria Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, não recomenda nenhum exame que possa ser feito após o período de vacinação para se medir a eficácia da vacina. No momento, no mercado, nós não temos nenhum exame que possa fazer essa comprovação. Ou seja, aquele IgG, né? Ah, o meu IgG deu alto, eu tomei a vacina, então tá ok. Não dá para seguir por aí, né? Não, não. Porque se o exame der negativo, não significa que você não está imunizado. Porque existem outros mecanismos de imunização contra o coronavírus que não são diretamente relacionados pelos anticorpos. Nós temos os linfócitos T, por exemplo, né, uma imunidade humoral, que ela induz uma memória imunológica contra o coronavírus que a gente não pode medir nesses exames comerciais, né? Então, não significa que se você fizer algum exame ele vier negativo, você não está protegido, assim como a gente não tem nenhuma garantia de que se você fizer algum desses exames e ele vier positivo, você de fato está protegido, porque a gente não sabe a titulação necessária de anticorpos para desenvolver a imunidade, né? O que dê uma proteção eficaz, a gente não sabe. Então, a gente não recomenda que faça nenhum exame, porque se vier negativo, as pessoas vão ficar ansiosas, vão ficar preocupadas, achando que a vacina não fez efeito, quando na verdade não é verdade, a pessoa está imunizada, né? Mas aquele exame não detectou a imunidade. E, o outro lado, se as pessoas fizerem o exame via positivo, talvez elas se confiem demais nesse exame e aí reduzem as medidas não farmacológicas que ainda são necessárias, como evitar aglomeração, manter distanciamento e manter o uso de máscara. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui. Tá, então, doutor Rodrigo Cruz trazendo para a gente essas informações importantíssimas de se receber, tomar a segunda dose. Edson, eu volto com você.